Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto. Estou com ela, uma mulher trader, Letícia Buranello Gouveia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, você, Luana? Tudo ótimo. Letícia, obrigada por ceder o seu tempo de estar concedendo para a gente essa entrevista. Tá, vamos lá, vamos saber como que é a história da Letícia, uma mulher que opera no day trade, é isso? Exatamente. E ganha dinheiro com isso. Vamos saber. Letícia, como você começou no mercado financeiro? Primeiramente, obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E como eu comecei no mercado, é até engraçado que eu já comecei direto no day trade. É uma coisa que não é tão comum, né? Às vezes as pessoas já estudam alguma coisinha antes, já começou por conta de buscar investimento, né? E eu já fui ali direto. Mas como? Eu sempre tive curiosidade de aprender sobre o mercado financeiro. Nunca foi nada da minha área, eu sou formada em engenharia de produção. Mas eu não sei porquê, eu sempre tive essa coisa com bolsa de valores. Não era nem mercado financeiro, era bolsa de valores. Uma curiosidade. E aí, um dia, eu estava conversando com uma amiga, uma colega de trabalho. E ela falou pra mim, ela, Letícia, eu não sei porquê, mas eu acho que você tem um perfil pra bolsa. Aí eu, como assim? Aí ela, não, meu marido faz isso? Eu não sei porquê. Toda vez que eu vejo ele lá operando, eu lembro de você. Aí eu falei, engraçado, porque eu tenho essa vontade de conhecer sobre bolsa e tal. E aí ela me indicou o professor do marido dela, que é o Fred. E aí ela me deu o telefone dele e eu entrei em contato. Aí ele me indicou um curso, que era o Super Investidores, um curso aqui em Goiânia. Eu até me surpreendi que eu achei que eu ia ter que ir pra São Paulo pra fazer um curso de bolsa, porque eu nunca tinha ouvido falar disso aqui em Goiânia. Aí eu falei, não, vou fazer esse curso então, né? E aí fui fazer o Super Investidores e foi lá que eu tive meu primeiro contato com qualquer coisa de investimento. Eu nunca tinha investido em nada, eu nunca tinha procurado saber sobre investimento. Eu sempre fiz o meu investimento, mas de uma forma diferente. Meu pai tem fazenda, gado, e aí o que eu fazia? Eu juntava meu dinheiro, dava pra ele, ele comprava bezerra, eu vendia boa e comprava novos bezerros. Ou seja, ela já fazia trade antes de saber, né? É. Físico mesmo ali, ó. E assim, pra mim era o melhor dos investimentos. Dava uns 3% ao mês, porque meu pai não me cobrava nada. Então era líquido, eu não gastava com vacina, com páscoa, com nada. Então eu vou procurar outro tipo de investimento pra quê? Tava ótimo, né? Até que eu fiz o curso, despertou meu interesse. E aí lá eu aprendi, o curso é bem completo em todas as áreas de investimento. Passa desde renda fixa, fundo de investimento, imobiliário, todos os tipos de renda variável, tudo. E eu apaixonei em day trade. Especificamente day trade. Eu gostei muito da área de renda variável no todo, mas eu me encantei com a parte de day trade. E eu simplesmente saí do curso falando, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu tinha recém-formado, quando eu comecei a fazer o curso. Recém mesmo, eu formei em julho, em agosto eu comecei o curso. E eu falei, não, não quero saber desse negócio de diária, não. Eu quero fazer day trade. Que aí lá no curso, o Fred era o professor, ele já vivia disso. Quando eu fiz o curso, acho que há uns 10 anos, né? Já tenho quase uns 3, exatamente, uns 10, 11 anos. Falei, ah, se ele vive disso, é super possível. Eu amei isso, eu quero fazer isso também. Então foi meu primeiro contato aí com o mercado, com o trade. E depois disso eu fui me buscando mais conhecimento, né? Porque o curso foi, digamos assim, um pontapé inicial. Onde eu vi o que era o mercado, o que era o day trade. Como eu poderia fazer disso uma profissão. Mas foi uma pontinha do conhecimento que eu precisava pra realmente viver daquilo. Mas e como que foi? Você falou assim que você tinha acabado de formar. Ou seja, você tinha acabado de passar 5 anos se dedicando pra ter uma profissão. E aí, de repente, você nem vai pro mercado de trabalho. E aí você decide, não, não é isso que eu quero fazer. Eu vou tentar outra coisa da minha vida. Eu vou ser trader. Como é que foi tomar essa decisão? Primeira coisa que me motivou a isso. Uns 6 meses, um ano antes de eu formar, eu tava naquela coisa assim de, aí, vou formar e vou fazer o quê? Por quê? Antes de eu formar, eu tava fazendo estágio. Eu fiz 2 anos de estágio em Furnas, que é uma estatal. E lá, não tinham como eles me contratarem, porque era só por concurso. E não tinha vaga de concurso aberta e eles nem tinham previsão de abrir concurso. E eu tava nos últimos 2 anos da faculdade lá, eu ia ter que começar do zero a procurar um outro lugar e tudo. Só que eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por liberdade. Desde sempre, desde novinha, minha mãe e meu pai sempre falaram assim, Ah, Letícia foi, ela é do mundo. Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 16 anos pra morar sozinha, fui fazer um intercâmbio, depois vim pra Goiânia pra estudar. Então, desde nova minha mãe falou que sabia que eu não voltaria, né? E eu ficava nesse impasse de aí. Eu vou formar, trabalhar com carteira assinada, trabalhar em alguma empresa, tendo horário fixo, tendo que cumprir todo quanto é tipo de regra, tendo alguém pra mandar em mim, que é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto muito de eu mandar em mim, eu fazer meus horários, eu fazer minhas regras. E aí eu falava, ah, sei lá, que eu vou trabalhar em algum lugar. Aí eu falava, não, vou ter meu próprio negócio então. E eu já vi tanto meu pai sofrer com... É uma coisa que eu acompanhava de casa, ele sofreu muito com funcionário, com falta de disciplina de funcionário, com um monte de coisa que envolvia um ser empresário que eu não sabia se era isso que eu queria pra mim também. Aí eu tava nesse impasse, né? Mas assim, ia formar e a minha melhor opção ali que eu conseguia encaixar no que eu queria era ser trainee. Então eu já tava até olhando algumas coisas de trainee. E aí quando eu conheci o mercado, eu falei, gente, eu amei o que é o day trade em si e encaixou com tudo que eu queria pro meu estilo de vida, pra minha qualidade de vida. Aí eu falei, não, eu quero muito fazer isso. Mas eu preciso saber se realmente o dia a dia, a profissão vai dar certo, né? Então assim, o estralar foi mais por encaixar em tudo que eu queria pra minha vida. Então Letícia, você me falou aí que você fez o curso esse dos super investidores, que você começou a entrar em contato, descobriu o que era day trade. Tem aí três anos, é isso? Tem, na verdade foi em agosto de 2017. Na verdade, dois anos, né? Dois. Dois anos e pouquinho. Dois anos e três meses. Do meu primeiro contato. E aí, você fez o curso, e hoje a gente tá aqui gravando vídeo na Sociedade dos Traders, que é uma mesa proprietária. E como que você veio parar aqui? É, então depois do curso, bom, eu gostei demais, igual eu falei, falei, não, é isso que eu quero fazer, eu preciso então buscar mais conhecimento. E aí, no curso, eu já tinha tido contato com o Fred, ele já tinha falado que fazia um processo de mentoria, que são aulas particulares, e eu falei, bom, se eu quero fazer isso aí, vamos lá, né? Eu preciso estudar mais. E aí, entrei em contato com ele, que eu queria fazer as aulas, comecei em janeiro. Eu fiz o curso de agosto a outubro, nesse tempo ele não tinha horário vago pra mentoria, tava com os horários dele cheio, então eu comecei em janeiro. E eu fiz seis meses. Nesses seis meses, eu fiz também um dos outros dois cursos, porque, assim, tava querendo aprender. Aprender rápido, aquela coisa assim do, né? Exatamente. Até eu perceber que não. Muitas das minhas aulas com o Fred, eu aprendi isso, que eu tinha que focar em alguma coisa. E aí, o Fred fez o convite, foi quando ele teve a ideia de abrir a sociedade dos traders, e me fez o convite pra vir operar aqui. Nesse tempo eu já tava operando, conta real, já tinha uma certa consistênciazinha ali na minha conta. Ele que fazia o acompanhamento, então ele sabia as operações que eu fazia, meus resultados, né? E me fez o convite pra vir operar aqui na sociedade dos traders. O convite foi até um pouquinho mais do que eu imaginava, porque ele me convidou pra vir operar e pra ajudar e ensinar os novos traders. Nossa, sendo que você tinha acabado de aprender. Sim. Então, a ideia dele foi, ele falou assim, eu até no tempo tava fazendo a mentoria, ele falou, Letícia, eu acho que você já tá desperdiçando, gastando à toa seu dinheiro me pagando as mentorias, porque eu acredito que você já tá num processo de aprendizado, que você já absorveu, foi até essas palavras que ele falou, você já absorveu todo o conteúdo que eu tinha pra te passar, agora é questão de experiência, de praticar. Me fez o convite pra vir e pra ajudar, porque o projeto dele era começar com alguns alunos dele, assim como eu, outros, se eu não me engano, a gente começou mais uns oito, não tenho certeza de quantos foram que começou, e ia vir uma turma de traders novos, e aí ele falou que precisava de ajuda pra conseguir conciliar e ajudar todo mundo. Então, foi assim que eu vim parar aqui, pra operar pela empresa e pra ensinar e acompanhar os novos traders. Então, assim, ah, era muito recente, eu tinha acabado de aprender, mas a teoria tava muito clara, eu tenho facilidade em aprender. Então, assim, a teoria era muito fácil de eu passar pra outras pessoas, porque eu já tava ali na ponta da língua, eu peguei muito rápido. Então, a parte de teoria ficava ali comigo, e ele mais na parte de ir modulando ali cada um, auxiliando, né, até eu pegar um pouco mais de experiência. E quando você começou a operar, então, antes de vir pra cá, você tava operando o seu dinheiro. Isso. Tá? Você falou que você já tava tendo uns resultadosinhos consistentes, mas antes disso, você chegou a perder dinheiro no mercado? Sim, difícil a gente começar e não perder, né? Cheguei sim, eu acho que nos três primeiros meses, eu lembro direitinho que nos dois primeiros eu perdi. Foi pouquinho e tal, no outro ganhei um pouquinho, quase nada, ficou um zero a zero ali, e depois eu já comecei a vir numa sequência de meses positivos. E depois, desde que a gente tá aqui na mesa, eu tive um mês negativo, que foi um mês que eu não ganhei dinheiro. Então, né? Como assim? Não, peraí, peraí. Tá falando que você tá aqui, a mesa aqui tem um ano e pouquinho, é isso? Isso. E aí você tá me falando que em um ano e pouquinho teve um mês que você perdeu dinheiro. Sim. Os outros pagou DARF. Sim. Gente. Eu fico abismada, porque é o seguinte, é um processo de evolução muito rápido, tá? Pelas histórias que a gente conhece, pelas coisas que a gente conhece do mercado, dá pra ver, inclusive, pelos seus resultados fora daqui. Você falou, ah, o primeiro mês eu perdi dinheiro, mas perdi pouquinho, o segundo mês perdi dinheiro, mas perdi pouquinho, depois quase fechou no zero a zero. E aí, ao que você acredita, que você, quais foram os fatores, na sua visão, que mais contribuíram pra que você tivesse essa rápida, digamos assim, evolução? É, eu acho que o principal deles foi, eu já, eu aprendi a operar da maneira correta. não só em questão de técnica, mas em questão de como ver o mercado, como lidar com o mercado, como gerenciar as minhas perdas e os meus ganhos, foi um conjunto de técnica, ao que eu atribuo, né, essa rápida evolução aí, um conjunto de, uma técnica boa, que funcione, digamos assim, um gerenciamento de risco correto, um, eu até acho que eu tenho um pouquinho de facilidade nisso aí, por ser uma, a questão emocional, pra mim, é mais tranquilo. Então, eu já tenho relatos de muitas pessoas que vêm, conversam comigo, falam, nossa, eu sou muito ansioso, então eu estou pra operação onde não era, muito problema aí, assim, emocional, que eu, nesse tempo aí, desde que eu tô operando, senti muito pouco. Então, acho que eu, é uma particularidade minha que me deu um pouquinho de vantagem, né? E, por trás disso tudo, que é o que eu considero que é o principal, é ter uma pessoa que me mostrou o caminho correto e sempre esteve ali pra me dar o suporte necessário, falar, ei, você começou a ir pelo caminho errado, volta aqui, que a gente tem que consertar isso. Então, toda vez que eu tava começando a fazer uma coisa errada, o Fred já me mostrava e eu já voltava pro caminho certo. O que que é? Dá um exemplo, você consegue dar um exemplo pra gente do que que era fazer uma coisa errada nesse processo de evolução? Geralmente, era, vamos supor um dia, comecei um dia ali negativo e aí eu ia muita, ficava fazendo uma operação atrás da outra pra recuperar. Se eu tivesse às vezes sozinha ali, eu ia continuar fazendo isso por achar que não, eu tenho que operar pra conseguir recuperar. E aí eu falava, quando você entrar num looping negativo aí, uma sequência negativa de trades negativo ou de dias negativos, não é correr atrás, não é essa gana aí, essa vontade de correr atrás pra recuperar, é o contrário, é pisar no freio em vez de pisar no acelerador. Dá um tempinho, se for num dia, por exemplo, fiz os três primeiros trades negativos ali, dá um tempinho, sai, volta tarde, ou nem volta qualquer coisa, ou quando eu entrava em uma sequência de três dias negativo, o que que ele me falava? Você não precisa tentar recuperar esses três dias em um. Amanhã, vamos tentar ganhar menos do que sua meta. Por quê? Pra recuperar a confiança, em vez de recuperar direto o financeiro, né? E eu falava, não, eu achava que eu tinha que recuperar o financeiro. não, amanhã eu tenho que fazer a meta pra diminuir esses três dias de loss. Mas não, aí ele foi me mostrando várias coisas, essa é uma que eu levo sempre, desde o comecinho até hoje. Esses tempos atrás, acho que eu tava três dias seguidos fechando negativo. A cabeça tava meio ruinzinha, assim, outras coisas. Aí o que que eu fiz? Eu diminuí minha meta. minha meta diária de X, eu passei ela pra meio X. Porque eu sabia que ia ser mais fácil eu correr atrás daquele meio X, recuperar um pouco, falar, ganhei hoje, atingi a meta que eu queria atingir. Amanhã eu venho mais tranquila pro mercado. Então é desde quando eu comecei até hoje, eu venho utilizando várias diquinhas que ele vem me dando. Quando você começou no mercado, a sua pretensão, então, era fazer disso uma profissão? Era. Sempre foi. Sempre foi. E assim, você, quando começou, você já falou assim, ah, perdi pouquinho. Então se você perdeu pouquinho, você começou operando com uma mão pequena. Sim, com certeza. Bem pequena. O que que você via? Qual que era? Você tinha um plano de como fazer uma evolução? Do que que você tava buscando naquele momento? Qual que era o seu objetivo quando você começou a operar? Certo. Eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu gosto de ter plano pra tudo. Eu não sou daqueles que, ah, deu vontade, saio fazendo. Tudo é bem planejadinho na minha vida. Então eu comecei operando o mínimo. Eu comecei operando o índice. E comecei operando com um contratinho. Meta de 50 reais por dia pra aprender, pra pegar. Mas aí logo depois eu já passei pra ações. Então, minha trajetória aí vem de ações. No índice eu nem cheguei a evoluir muito. Eu já comecei a fazer a aula com o Fred. A gente foi pra ações. Então, e aí eu tinha esse planejamento. Falei, eu vou começar no simulador. Depois que eu tiver aí, no mínimo, era minha cabeça. Eu queria ter no mínimo três meses de consistência no simulador pra passar pra conta real. Era meu plano. Até que o Fred é um pouquinho mais arrojado que eu. Ele falou, não, olha aqui, a gente já tem aqui um mês bem. Você não fugiu do plano, não tá tudo certinho. Vamos pra essa real aí, não vamos perder tempo no simulador, não. Aí eu já fui. Mas com a mãozinha bem pequena, operando os lotes mínimos, stop diário, curto. Era com perder 50 pra ganhar 100. E você respeitava assim? Sempre. Teve um dia que eu fugi do gerenciamento. Lembro direitinho. Na época eu tava tentando ganhar, meu stop era 100. Meu stop diário, né, era 100. E aí eu perdi 300. E aí, como é que foi? Três vezes mais que o stop diário. Foi uma única vez na vida, eu nunca mais passei. Eu levei uma bronca. E foi por querer recuperar. Foi um, eu tomei um stop um pouquinho maior que saiu do 100. Virou um 120, 130. e eu falei, ah, não. Agora eu vou recuperar isso aí pra eu voltar pra dentro do gerenciamento. Aí o 130 virou 300. Então, foi uma vez pra nunca mais, aprendi. E voltando pro plano, comecei bem pequenininho, né, e eu, eu queria fazer disso numa profissão, mas eu sabia, eu tinha formado, então, e eu não gosto de ser dependente de nada, nem de ninguém. Então, o fato de eu ter formado já me causou uma certa pressão de não depender 100% dos meus pais. Então, na minha cabeça, eu falei, bom, eu não posso só estudar o trade nesse momento porque eu preciso ganhar alguma coisa. E logo que eu formei, eu recebi uma proposta de trabalho. Então, eu aceitei essa proposta e fui trabalhar. Mas eu já comecei trabalhando, comecei trabalhando na minha área, na área de engenharia de produção mesmo, mas já com o pensamento de em breve largar e viver do mercado se desse certo. Era só para ter uma renda aí. Isso. Porque outra coisa que o Fred sempre me falou é não venha para o mercado com a pressão de ter que fazer um financeiro. Então, eu tinha que tirar um financeiro. Como eu não tinha uma reserva muito grande, eu até tinha de tudo que eu juntei, mas eu não queria queimar essa reserva nesse prazo. Então, eu falei, bom, eu vou trabalhar, receber a proposta, era uma proposta legal que me interessava. A princípio, minha ideia era, às vezes, trabalhar e operar, fazer os dois, né? Eu ainda não tinha certeza de que eu ia ficar 100% no mercado. Então, eu estava trabalhando e operando. No começo, eu estava trabalhando e operava, assim, no horário que dava, no prazinho. Tipo, do trabalho. Do trabalho mesmo. Entre uma reunião e outra, entre o telefone de tocar e outro, eu estava ali, abri o gráfico escondidinha, abri o alt-tab ali no trabalho, no gráfico. Até eu ir adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. Era uma fase ali que eu ainda estava no simulador, daquilo eu passei para a conta real. Depois, eu já percebi e falei, não, isso tudo dentro do plano, de que eu queria um pouquinho mais de certeza de que eu era boa no trade para poder fazer daquilo uma profissão. Enquanto eu não me sinto seguro o suficiente para fazer alguma coisa, eu não faço, né? então eu estava ali trabalhando e fazendo isso. Até que eu falei, uai, até que eu estou dando certo nesse negócio aqui. Mas agora eu preciso me dedicar um pouco mais se eu quero fazer disso uma profissão. Aí eu conversei lá no meu trabalho para ver se tinha possibilidade de eu ficar meio período apenas. Porque aí o que era o meu plano, mais uma vez entrou no plano, então meu plano evoluiu um pouquinho mais entre trabalhar e operar. Eu falei, não, eu preciso de um tempo específico para cada um. Então eu vou operar de manhã e trabalhar à tarde. Tinha um fixo no meu salário que me garantia caso as coisas não fossem bem no trade. Tirava a pressão do financeiro. Exatamente. E até porque eu ainda não estava com ganhos consistentes suficientes para me fazer viver de mercado. Então eu não tive coragem de falar, não, vou largar isso aqui e vou ficar até um dia ter essa consistência. Eu queria ter primeiro a segurança de que eu ia conseguir fazer aquele financeiro no day trade para aí sim ficar 100%. Aí eu fiquei uns quatro meses trabalhando meio período e operando meio período até que eu vi que eu já estava fazendo um financeiro legal. E nisso... Quatro meses? Quatro meses. Tá, prossiga. Quatro meses depois daquele tempo de operar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Quatro meses quando você estava trabalhando de tarde e operando de manhã. Exatamente. Tá. Aí eu falei não, eu estou conseguindo fazer um financeirozinho aqui que eu posso largar meu emprego. Aí foi até melhor do que eu imaginava porque eu fui pedir para sair e a empresa não queria que eu saísse. Então o que a gente combinou? Que eu não ia ficar lá com horário fixo nem nada mas que eu ia dar uma... De um nome? Assessoria? Isso. Que eu ia dar uma assessoria uma vez por semana. Então eu trabalhava daqui do escritório ou à noite mesmo em casa fazendo os projetinhos ia lá uma vez por semana então eu acabei continuando com uma renda fixa aí que não estava no planejado mas foi melhor ainda. Aí então eu fiquei aí e falei não, agora já dá para eu ficar aqui no mercado tranquilo já... E aí eu pensei ai, eu trabalho no meio... Eu operando meio período já estou fazendo um financeiro razoável se eu ficar tempo integral vai ser melhor ainda, né? E o meu principal objetivo com ficar tempo integral no mercado é porque eu estava com a cabeça focada em duas coisas diferentes eu tinha que estudar as coisas do mercado porque o mercado querendo ou não é uma constante evolução não é só porque eu estava tendo ali um resultado legal que já estava bom eu queria mais do que aquilo eu quero mais do que eu tenho hoje e eu queria ter mais tempo de estudar de rever minhas operações de procurar conhecimento e ao mesmo tempo eu tinha que me dedicar ao meu trabalho também estudar as coisas do trabalho para poder fazer um trabalho bem feito lá, né? até que eu falei não, aí vou ficar 100% do tempo então foi tudo bem planejadinho foi trabalhando e operando trabalhando meio período operando meio período trabalhando e tendo assessoria lá que ainda me dava um fixo até largar 100% mesmo e uma progressão de lotes aí gradativa nesse decorrer do tempo e aí quando você foi para operar full time você veio direto aqui para a mesa? Direto já tinha? já você saiu de lá e aí você já estava tirando o financeiro mas você não tinha mais a segurança digamos assim do emprego daquela outra fonte de renda quando você fez essa transição rolou uma pressão do tipo agora eu tenho que tirar dinheiro do mercado? como foi o seu primeiro mês depois que você estava assim full time? o primeiro mês até foi tranquilo porque foi um mês bom o mercado estava bom eu já comecei a ganhar dinheiro continuei ganhando dinheiro então hora nenhuma durante o mês me deu a pressão de tenho que tirar dinheiro porque o dinheiro já estava vindo era um mês bom mas quando vem um mês um pouquinho mais difícil aí veio a pressão eu que nunca tive problema de sono comecei a ter problema para dormir deitava na cama minha cabeça não parava e ficava remoendo o que eu fiz no dia porque foi um dia ruim e eu perdi eu vinha com a pressão de nossa tenho que ganhar afinal do mês tem que sobrar alguma coisa disso aqui então a pressão foi muito forte e aí até me fez refletir de quão bom foi eu ter aquela segurança no início porque eu passei pelo processo de aprendizado mais tranquila então eu senti essa pressão já um pouquinho mais madura em relação a mercado que foi mais fácil de lidar se aquilo tivesse sido no início eu imagino que teria sido muito, muito difícil o que foi a minha ideia principal no começo foi foco no aprendizado porque como eu não tinha obrigação de fazer dinheiro daquilo e ninguém tem que ter essa obrigação no início todo mundo tem que ter claro na cabeça na mente que os primeiros meses talvez até o primeiro ano de mercado o nosso foco é aprender é aprender a operar então foi tranquilo eu tive esse foco tranquilamente mas eu acho que porque eu tinha uma outra renda então eu estava ali exclusivamente pensando eu estou fazendo esse day trade aqui durante esse tempo para aprender então para quem é sempre bom todo mundo estar preparado ter uma reserva suficiente para alguns meses ou ter uma outra fonte de renda que te deixe tranquilo para operar para conseguir aprender e executar aquilo que você está aprendendo porque quando eu larguei 100% a minha profissão para viver do trade já estava dentro do meu planejamento e mesmo assim foi difícil e como é que foi para a família para os seus pais encararem isso poxa você ficou 5 anos fazendo faculdade para ser engenheira de produção e agora você vem me falar de ser trader eu tenho que agradecer demais meus pais eles são maravilhosos hora nenhuma me questionaram nem falaram assim você tem certeza que você vai largar sua profissão nada eles sempre me apoiaram muito eles quiseram saber exatamente o que que era como que eu ia fazer mas como eu tinha todo o plano tudo é sempre planejado eu compartilhava esse plano com eles olha não estou largando de uma hora para outra eu só vou largar a profissão largar meu emprego se eu ver que isso aqui está dando certo enquanto não estiver dando certo eu não vou largar e se por acaso não der certo nunca passou na minha cabeça mas eu tinha que falar para eles eu vou fazer outra coisa eu vou fazer o que está dando certo eu vou continuar na minha profissão então foi muito tranquilo muitas pessoas tem problema com isso né mas graças a Deus eu não sou um desses casos meus pais sempre me apoiaram e eu acho que eu ter esse planejamento bem feito ajudou muito com certeza isso é uma coisa que inclusive eu dou de dica para o pessoal as vezes as pessoas querem ser trader querem apoio da família mas elas não demonstram que elas realmente tem um plano para executar aquilo e aí muitas vezes fica difícil apoiar ainda mais se tratando de algo que você pode perder dinheiro mas geralmente não apoia o incerto ali que não tem uma segurança que não tem nenhum planejamento e como é que foi o primeiro mês que você pagou Darf a sensação eu vou demais foi uma Darf pequenininha mas já foi bom só de saber que dava para tirar o dinheiro dali que eu era capaz de terminar o mesmo positivo sensacional e aí você veio aqui para a mesa para a sociedade dos traders operar aqui junto com a mesa e você começou aí na questão da evolução dos níveis a gente já falou você está aqui com a sua faixinha Letícia faixa laranja se você não sabe o que é essa questão das faixas você vai ter que assistir a entrevista do Fred para entender mas você já é faixa laranja ou seja você já teve uma curva de evolução quais que você já passou aí? quais foram os níveis? da amarela para vermelha da vermelha para laranja para laranja isso significa que você já aumentou a sua mão exatamente três vezes hoje o dinheiro que você tira daqui que você ganha é o dinheiro que paga as suas contas você paga as suas contas com o dinheiro do mercado? pago até porque ultimamente eu só faço isso então pago sim pago ainda sobra um pouquinho para investir porque eu faço questão de investir todo mês desde o meu primeiro emprego de estagiária eu faço isso eu tiro um percentualzinho antes de gastar para o investimento então a gente paga as contas e ainda sobra um pouquinho para investir sempre conta para a gente um pouquinho como que é a sua rotina de trader certo? eu não sou uma pessoa muito matutina então assim esse negócio de acordar cedo demais não é comigo então eu acordo ali por volta de sete e meia eu acordo gosto de ler um pouco então eu acho que ativa mais a minha cabeça eu queria muito fazer exercício de manhã é uma coisa que eu fiz por um tempo me fez muito bem eu chegava aqui já mais atenta parece que meu corpo já estava funcionando melhor mas foi difícil de administrar isso porque eu tinha que acordar muito cedo e aí acabava que no final da tarde eu já estava com sono então era muito bom para o meu período ali da manhã mas não era bom para o meu rendimento à tarde então eu acabei optando por deixar o exercício para depois mesmo então eu acordo eu gosto de ler eu leio um livro eu leio notícias de mercado para dar uma atualizada tomo um café da manhã e venho para cá aí aqui a gente faz o que a gente chama de um morning call antes de começar a operar o que é esse morning call é dar uma olhada nos gráficos das ações dar uma olhada nas notícias do dia dar uma olhada no cenário externo para já me preparar para operar em vez de eu chegar aqui a hora que o mercado abrir vou ver o que está acontecendo então eu tenho essa preparação que antecede o meu momento de operar e geralmente aí eu o resto do dia é voltado para o trade a parte da manhã sempre operando geralmente tem uma meio de e meio mais ou menos aí eu vou almoçar e é da tarde depende tem dia que eu dou aula à tarde tem dia que eu passo aqui o dia inteiro tem dia que eu vou almoçar em casa tiro um tempinho de descanso volto mais tarde por que geralmente eu volto à tarde eu gosto de pegar o fechamento do mercado das 3h30 às 5h que ações fecha às 5h para acompanhar o fechamento que é um horário que geralmente os grandes players tendem a se posicionar para o fechamento de mercado então eu gosto de estar aqui para acompanhar e quando eu tenho algum compromisso quando eu tenho algum médico ou qualquer coisa que aí fuja da rotina eu sempre deixo para o período da tarde que é um período um pouquinho mais tranquilo de manhã sempre voltado para operar aqui para operar Letícia me diz aí eu estou vendo que você é muito disciplinada dentro do mercado você sempre foi assim ou isso foi uma característica que você adquiriu depois? eu falo que eu sou intermediária e disciplinada eu fujo da disciplina de vez em quando eu sou muito muito disciplinada para tudo que eu quero o que eu quero o que eu vejo que tem importância mas tem certas coisas que eu não gosto tanto de fazer eu tenho um pouquinho de falta de disciplina eu sei que é importante mas eu me boicoto ali às vezes então é um médium o que eu gosto de fazer eu sou extremamente disciplinada não só o que eu gosto que eu acredito ali que importa mas o mercado me trouxe muito mais disciplina é por isso que hoje você consegue realmente seguir a risca o seu plano você entende a importância disso consigo em questão de plano não fujo uma coisa que eu achei curiosa que está aqui martelando a minha cabeça é o seguinte você opera uma mesa proprietária que tem regras e você no início da nossa entrevista você falou que não se dá muito bem que não gosta dessa questão de seguir regras de obedecer entre aspas os outros mas você está aqui num ambiente em que você tem regras a seguir você tem limite de perda que alguém estipulou pra você e você tem metas a ser batida que alguém estipulou a você como que foi pra você ou como que é pra você lidar com isso sendo que isso vai talvez de desencontro a algo que você veio buscar no mercado por que que eu acredito que é muito tranquilo isso porque são regras que eu mesma teria colocado na minha vida na minha profissão caso eu estivesse operando sozinha também são regras que são essenciais para o desenvolvimento e o sucesso de um trader eu acredito muito nas regras que a gente tem aqui eu compartilho totalmente da filosofia da mesa como empresa então todas essas regras são regras que eu mesmo estipularia pra minha vida então é muito tranquilo é um stop diário que eu acho assim sempre deve ser respeitado então perder ou atingir a meta de loss pra mim eu nem penso eu nem fico chateada por não conseguir operar porque o sistema o sistema trava né então a gente não pode operar de maneira alguma tem gente que fica nossa queria operar né eu não né se eu estivesse operando sozinha eu também pararia de operar então todas as regras vai de encontro ao que eu penso por isso é tranquilo e além da conta da mesa você opera a sua conta também também como que funciona essa dinâmica e um ou outra troca não troca assim porque eu opero minha conta eu acredito que se a gente pode ter sucesso na conta da mesa é porque não ter sucesso nas duas se eu sei o que eu faço né eu vou fazer nas duas e geralmente como funciona e geralmente como funciona quando eu bato a meta aqui na conta da empresa eu vou operar a minha é sempre a prioridade é a conta da mesa então eu chego aqui começo a operar da mesa aí quando eu bato a meta eu vou pra operar a minha ou quando tem alguma operação ali que tá mais calma muito tranquila dá tempo de fazer nas duas faço nas duas tem algumas operações ações mais específicas de dólar alguma coisa assim que eu faço praticamente só na minha porque o foco aqui da mesa é ações mas muito específicas são lá coisas pontuais que eu opero no dólar então essa dinâmica é assim prioridade pra conta da empresa quando a gente bate a meta ou estopa o dia quando estopa o dia é só se eu tiver com a cabeça muito boa que eu vou operar a minha né se eu vejo que foi assim eu fiz tudo certo foi o mercado que me tirou por questões que vão acontecer sempre né aí eu vou pra minha porque eu tô com a cabeça tranquila ainda se foi aquele dia que a gente tomou um stop diário por errei demais tô chateada aí eu não opero porque eu sei que aí dá ruim né não adianta a gente operar com a cabecinha ruim e dá pra ganhar dinheiro nas duas? dá ixi ouviu que a resposta dela foi convicta né geralmente é assim quando o mês tá bom tá bom nas duas quando o mês não tá tão bom tá meia boca ali nas duas nas duas e hoje Letícia qual que você vê que é o seu principal desafio como trader? eu acredito que o meu principal é ter essa consistência que eu já tenho com um valor financeiro maior eu esbarrei nesse empecilho aí de aumentar a mão é exatamente porque operar ações não é tão simples igual operar índice dólar que você aumenta o número de contratos porque como eu não tenho um número específico de ações um número específico de lotes pra operar porque depende da liquidez de cada ativo depende da variação da volatilidade de cada um então tem ação que eu vou operar aí com 5 mil 7 mil tem ação que eu vou operar com 500 500 ações né cada ativo é uma coisa e aí acaba que na hora que eu vou escolher o lote eu tenho dificuldade em escolher o maior porque o financeiro é diferente se houver a perda a perda é maior isso então assim e querendo ou não às vezes esse valor mais alto ali negativo na tela ainda me incomoda um pouquinho eu já acostumei a perder sem problemas perda pra mim não é um sinônimo de me deixar chateada eu entendo que isso vai fazer parte do meu dia a dia mas tem certos valores que eu ainda não acostumei então eu quero tirar isso da minha cabeça é tentar não pensar no trade como um financeiro é tentar pensar mesmo como fazer a coisa certa entendeu pronto tirar o peso do financeiro no meu emocional ainda ainda pesa ainda pesa e no início o que pesava mais? no início errar eu sou uma pessoa que eu não gosto de errar me incomoda eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz tudo que eu pego pra fazer eu quero ser a melhor eu quero não errar e aí no começo eu errava muito e isso me incomodava demais ter feito um trade errado ter tomado a escolha errada me incomodava me deixava chateada eu perdi a confiança de fazer o próximo então foi o meu desafio no início hoje é muito tranquilo hoje eu sei que eu vou errar várias vezes que faz parte hoje tá mais fácil pra admitir errei beleza bora pra próxima tranquilo hoje eu sei entender e outra coisa que fez a diferença eu entender o que eu errei e por que eu errei eu errei porque eu realmente tomei uma atitude errada a operação deu errado porque uma imprevisibilidade do mercado me tirou o que que é que tá me fazendo errar então entender o erro me fez aceitar porque quando eu entendia eu podia buscar melhorar né não eu tô errando por causa disso e disso então eu preciso melhorar você faz isso ainda hoje você estuda diariamente todos os dias é uma coisa que eu vejo muito trader que acabou de começar assim achar que não precisa estudar mais que já aprendeu eu estudo todos os dias eu faço uma autoavaliação dos meus trades todos os dias geralmente quando fechou o mercado eu já revejo todas as minhas operações ah comprei aqui vendi aqui estopei aqui ó meu estopo já não tava no lugar certo devia ter estopado aqui ah o alvo tava muito curto eu devia ter alongado mais essa operação revejo tudo sempre todos os dias é um processo que é extremamente importante fazer é meio chatinho tem dia que a gente fala nossa não só quero ir embora ainda mais quando é um dia de loss né exatamente quando é um dia de loss rever operação é não dia de ganho é maravilhoso você fica revendo ah lá gente sou boa demais olha isso que coisa maravilhosa que trade lindo aí dia de loss você tem que remoer a dor né porque você vê lá o que que você errou por que que você errou a hora que você vê que foi um erro banal que se você tivesse feito diferente você teria ganhado é ruim mas eu acredito que o meu processo de evolução isso é uma das coisas que mais me faz evoluir olhar diariamente pros meus trades fazer uma autoavaliação não só da técnica mas do meu comportamento durante o tempo que eu tava operando sensacional e qual que seria aí Letícia um conselho pra quem tá começando no mercado agora um conselho pra quem tá começando é seja pé no chão realista e comece só a hora que você realmente entender o que é o mercado busque aí afunda as informações de que o que é o mercado como operar como fazer isso pra aí então você começar até eu vejo muita gente começando que deu vontade sem olhar certinho o que é e aí a hora que vai descobrir a hora que descobre o que é o mercado e como é o mercado já tá um pouquinho sentido com o que fez sem conhecimento prévio né então tenha conhecimento antes de começar busque primeiramente conhecimento excelente excelente conselho mesmo Letícia segue o fluxo mercado financeiro pra mim é uma paixão swing trade significa paciência day trade é nossa hoje em dia é tudo dólar dólar ou ações ações o plano de trade evolução constante se eu bato a meta tento dobrar a meta se for possível e se eu tomo um stop paro na hora disciplina pra mim é fundamental consistência significa fazer o que deve ser feito um livro não é um livro de mercado mas sonho grande um filme truque de mestre adoro meu preferido meu ídolo eu falo que eu não tenho um ídolo eu tenho o que eu poderia dizer é o mais próximo de ídolo seria um mestre um exemplo o Fred legal o meu final de semana preferido é com esporte comida boa e descanso ai gente tudo de bom né tem que ter os três um defeito teimosia uma qualidade não sei qual o nome dessa qualidade mas quando eu quero alguma coisa eu corro atrás até conseguir uma teimosia também é vai na qualidade e no defeito um desafio um desafio eu gosto muito de ajudar as pessoas eu queria conseguir fazer com que as pessoas que eu tenho contato do mercado entendam e consigam viver disso entender parar de se machucar tanto com o mercado sabe e qual seria um legado pra você deixar pras pessoas um legado eu tem uma coisa que eu carrego muito comigo e eu tento sempre mostrar isso pras pessoas acredito que é algo que eu tento trazer sempre então um legado de quem convive comigo né de que a gente tem que batalhar pra conseguir o que a gente quer e que a gente tem que fazer por onde não esperar que caia que venha e que tudo que a gente tem depende do que a gente faz né quase que aquela coisa de o que a gente a gente colhe o que a gente planta em tudo eu falo em como a gente trata os outros em profissão em tudo legado de vida mesmo assim gente que mensagem Letícia cara você é um case aí muito fantástico com tão pouco tempo de mercado já tá tendo esses resultados e gente que cabeça hein essa menina aqui com essa cabeça eu tô realmente impressionada Letícia obrigado pelo seu tempo que agradeço pela entrevista aí pessoal de casa espero que vocês tenham gostado muito se vocês ainda não deram um like nesse vídeo vai dar o like agora tá tá merecendo muitos e muitos likes e Letícia mais uma vez muito obrigada e a sua palavrinha final pro pessoal então pra finalizar mais uma vez eu que agradeço obrigada a todos que estão aí assistindo também né por tirar esse tempinho aí de assistir esse vídeo até o final pra conseguir escutar a mensagem final acredito que todo mundo ou praticamente todo mundo que está vendo esse vídeo é do mercado então meu recado é se você gosta disso se você quer viver disso ou se você quer que o mercado faça parte da sua vida não desista mas não se acomode então o legado que eu queria dizer né faça por onde corre atrás estuda busque informação e não faz no mercado um tudo ou nada né busca aí conhecimento corre atrás do que você quer que eu tenho certeza que tudo o que a gente quer e que a gente batalha pra conseguir a gente consegue sensacional e vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma